Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Israel Santos, sou da empresa Impacto Produtos Personalizados e hoje eu estou aqui para falar para vocês de um produto que é muito vendido por nós e é um produto muito recomendado, tá ok? São as almofadas personalizadas. Como vocês podem ver, ela pode ser personalizada com foto, frases, textos, tá certo? Bom, essa almofada tem aproximadamente 500 gramas de enchimento de silicone, tá ok? Ela tem um tamanho de 35 cm por 35 cm de imagem. Essa almofada até então era a maior almofada que nós conseguimos confeccionar, pessoal. Mas nós decidimos elaborar, nós decidimos criar uma outra almofada e esse projeto felizmente deu certo, que é para atender a você aí que gosta de presentear seu pai, sua mãe, seu irmão, sua tia, seu filho, seu namorado, sua namorada, tá? Então com esse desafio nós criamos o almofadão. Vou mostrar para vocês o tamanho dessa lindeza. Olha só, que almofada maravilhosa. Você quase não consegue abraçar a almofada, tá certo? Olha que linda que ela fica, ó. Estampada, tá? Com as fotos de casais, com as fotos que você quiser, tá certo? Pode ser frente e verso, como vocês estão vendo aí. Essa almofada, ela tem um tamanho de 70 cm, pessoal, de imagem, ok? Tem 70 cm por 70 cm. É uma almofada pesada, ela pesa 2 kg de enchimento de zifonato. Então nós criamos esse desafio e rompemos essa barreira. Agora a nossa maior almofada é essa que vocês estão vendo, tá certo? É um lançamento aí da Impacto Produtos Personalizados. Por enquanto é a maior. Nós não sabemos de dia da manhã qual vai ser o próximo desafio. Mas tá aí o que eu queria mostrar para vocês. A novidade da Impacto Produtos Personalizados. Se você quiser fazer o pedido dessa almofada, o nosso WhatsApp é 99220-6898 ou 9913-2190, tá certo? Fica assim e até a próxima!